E olha pessoal, em Rio Preto, uma grande confusão e um posto de combustíveis terminou com pancadaria, tiros e gente detida inclusive, viu? Briga aconteceu durante o encontro de motos na Vila Anchieta. As informações ao vivo com o repórter Kleber Luiz. Oi Kleber, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Como você disse, a confusão aconteceu nesse posto de combustível aqui no bairro Anchieta, em Rio Preto. Cerca de 300 motociclistas aqui de Rio Preto e também da região estavam reunidos aqui para uma confraternização. Eles estavam com familiares, inclusive tinha crianças. Quando segundo testemunhas, um outro grupo de um outro motoclube aqui da cidade chegou e começou uma confusão, uma briga. E durante essa confusão, inclusive, foi efetuado um disparo de arma de fogo. Graças a Deus, felizmente, ninguém foi ferido. E o autor desses disparos se apresentou no plantão policial aqui de Rio Preto, prestou o depoimento, foi liberado e pode responder por porte ilegal de arma de fogo. Ainda durante a confusão, duas pessoas foram atingidas por golpes de socos, ficaram feridas, mas passam bem. A gente conversou mais cedo aqui com funcionários desse posto. Eles disseram que o local possui câmeras de segurança, mas devido a um problema técnico, a ação não foi gravada. Houve também alguns prejuízos aqui para o posto, mas os reparos já estão sendo feitos para poder garantir o atendimento em segurança aos clientes aqui do posto de combustível. A Polícia Civil de Rio Preto agora vai investigar para saber se essa arma de fogo usada, um revólver calibre .38, possui... Tem um pequeno problema aqui com o sinal do Kleber bem na reta final, mas ele disse que iria então investigar a relação, né pessoal? A relação aí dessa arma de fogo com toda essa situação, se ela tinha registro ou não. Polícia já está investigando este caso. Polícia Civil de Rio Preto.